Deep, deep, deep best Me chamar se eu chamar de chefe Se molhar toda ouvindo o set Palmas pra bandida que tomou minha mente Vem de lingerie é bola na minha frente Diz pra eu mandar que vai ser obediente Eu caí no bop da treinada Comecei a me apegar Meu conselho do 2W foi capaz de me parar Gostosa, hoje eu vou pedir a sua mão, tu joga Isso mexe com meu coração, maldosa Sabe como mexer de tesão, adora Quando eu deixo a marca do tapão, maldosa Hoje eu vou pedir a sua mão, tu joga Isso mexe com meu coração, gostosa Sabe como mexer de tesão, adora Quando eu deixo a marca do tapeste Me chamar se eu chamar de chefe Se molhar toda ouvindo o set Palmas pra bandida que tomou minha mente Vem de lingerie é bola na minha frente Diz pra eu mandar que vai ser obediente Eu caí no bop da treinada Comecei a me apegar Meu conselho do 2W foi capaz de me parar Gostosa, hoje eu vou pedir a sua mão, tu joga Isso mexe com meu coração, maldosa Sabe como mexer de tesão, adora Quando eu deixo a marca do tapão, maldosa Hoje eu vou pedir a sua mão, tu joga Isso mexe com meu coração, gostosa Sabe como mexer de tesão, adora Quando eu deixo a marca do tapão